Vamos usar um dia boa de vez, de graça. De graça. Ainda aí tava de pagada. Vamos cantar pro jovem? Vamos cantar pro jovem. Quem é jovem é mais tempo, quem é jovem é menos tempo, não tem problema. Todos são jovens. Jovem, nunca te esqueça, que juventude é rota de alegria. Quem segue o bem, no bem vive e a rota cresce um pouco a cada dia. Amigo, essa juventude melhora a ocasião de nossas vidas para buscar a virtude. No tempo, hoje, meu amigo, e no trabalho abençoado, Encontrarás o Cristo, o piso e a luz divina a seu lado. Jovem, nunca te esqueça, que juventude é rota de alegria. Pensei no bem, no bem vive e a rota cresce um pouco a cada dia. Amigo, essa juventude melhora a ocasião de nossas vidas para buscar a virtude. No tempo, hoje, meu amigo, e no trabalho abençoado, Encontrarás o Cristo, o piso e a luz divina a seu lado. Tudo bem, estamos saindo aqui agora Jovem, nunca te esqueças Que juventude é rota de alegria Persegue o bem, no bem viver A moda cresce o quanto a cada dia